Você fica assim, sem ir no banheiro? Tem gente que fica 4 dias sem ir no banheiro, né? E isso é a falta de regulação intestinal de muitas pessoas. Vou dar uma dica pra vocês, pessoal, que vocês vão gostar bastante de um regulador intestinal que aqui na farmácia ele faz muito sucesso, que é esse aqui, Dupalac. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele, Dupalac. Esse Dupalac é a base de lactulose, que é uma substância que ajuda a regular o intestino de forma bem simples. Todos os dias vocês vão tomar. Ele é rico em fibras, né? Pra fazer com que a nossa motilidade estomacal fique boa. Esse aqui, pessoal, ele é sem sabor, mas vocês podem estar encontrando lactulose de vários laboratórios. Existe ele com sabor, existe sem sabor. Também existe um específico para pessoas que têm diabetes, que é sem açúcar. E vocês podem começar a tomar, que vocês vão ver que o intestino de vocês vai ficar excelente. E vocês vão todos os dias no banheiro na mesma hora. Então é só procurar Dupalac ou lactulose de qualquer laboratório, que vocês vão gostar bastante do efeito dele, tá? Então, vamos lá.